Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou a Silvana, este é o canal Ciana Atelier. Nesse vídeo de hoje a gente vai fazer uma gravata de luxo, ainda com o tema de Halloween, tá? Vou utilizar aqui como aplique uma faca do Corvane Facas Especiais, é um morcego, ó, tá? Uma faquinha. Pra quem não conhece as faquinhas ainda, deixa aí nos comentários que eu vou encaminhar pra vocês uma playlist cheia de vídeos, onde eu mostro as facas, onde eu mostro a máquina que corta e o contato do fabricante. Vou deixar na descrição desse vídeo e todos os outros vídeos também tem, tá? Olha que bacana, gente. Olha que perfeição. Então, tá. Presta atenção. Aqui, ó, eu fiz uma base de uma gravata. Essa base foi feita com uma fita número 9, usei 25 centímetros. Vou deixar aí na descrição. Gente, onde fica a descrição? Tem muita gente que não sabe. Você tá aqui, com o telefone em pé, assistindo o vídeo. A tela, né? Quando o telefone tá em pé, fica aparecendo só na parte de cima, assim. Embaixo, ficam algumas coisas escritas. Depois, quando você começa a rolar a tela, aparecem outros vídeos, não é assim? Então, antes de você rolar a tela. Tá passando o vídeo aqui. Aqui do lado, ó, tem uma setinha que você clica nela, abre a descrição, tá? Vem algumas coisas escritas, tem uma palavra escrito mais. Essa palavrinha tá normalmente em azul. Você clica ali e vai abrir tudo que tiver na descrição. Tá, gente? É importante saber, é... Chegar até a descrição pra pegar certas informações. Então, o vídeo onde eu ensino a fazer essa gravata com a chapinha está na descrição desse vídeo aqui. Tá bom? Então, ó, uma gravata, uma base de gravata, 25 centímetros. Fita número 9, feita na chapinha. 25 centímetros de renda preta. 18 centímetros de fita número 9. 20 centímetros de fita número 9. Aqui eu fiz duas gravatinhas, né? E vou levar pra máquina e vou unir. A gente coloca assim, ó. A gente coloca assim, mais ou menos, uma em cima da outra, ó. Na mesma direção e fecha. Tá, gente? Fecha na máquina ou, então, com a linha e agulha não alinhava. Vou fazer isso daqui a pouco. É... Então, vou usar o aplique e aqui uma fita de 60 centímetros, fita número 1. Eu vou ligar essa chapinha. No vídeo que eu ensino a fazer essa base aqui, tem o link de onde eu comprei essa chapinha. É muito importante, gente. Algumas pessoas já tem chapinha aí, né? Ah, grande, eu... Dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas ela fica assim, meio trambolhuda pra gente mexer. Essa daqui é levinha, tá? E uma coisa importante, ela fecha todinha, olha lá. Não fica espaço. Tadinha, a minha já tá suja, olha. De tanto que eu uso ela aqui. Olha lá, não tem espaço. Entre uma chapa e a outra, tá vendo? Isso é importante. Se ela ficar mais ou menos assim, ó, e não conseguir fechar, a gente não vai conseguir fazer o que a gente precisa, tá? Então, na hora de comprar a sua, observa isso. Aqui eu deixo o link aí. Comprei na Shopee, ela é um pouco mais cara, mas ela fecha totalmente, tá? Então, eu vou usar essa chapinha pra poder encaixar a renda em cima da minha base, tá? Eu vou colocar ela aqui. A gente olha primeiro, né? Deixa eu olhar do lado de cá, gente. A renda tem lado a ver, esse lado direito. Então, aqui eu vou encaixar aqui. Vou levar ela até aqui na base, ó, aqui na ponta. E vou dobrar ela aqui, ó. Dobrei a renda, ó. Aqui agora eu vou vir com a chapinha. Cuidado pra não pegar os dedos, hein, gente? Pra eu poder vincar e ficar aqui certinho. Beleza. Agora eu venho com essa parte aqui e jogo ela pra cá, ó. Vou vir com a chapinha mais uma vez. E vinco aqui, ó. Por quê? Dessa forma, além de ficar certinha, a gente não precisa usar cola, né? Usar cola em cima de uma renda corre o risco de passar pra cima, né? Então, tá. Isso aqui eu vou deixar reservado. Eu vou parar o vídeo aqui um tiquinho. Vou unir essas gravatinhas e tô voltando. Vamos aqui agora dar continuidade. Eu vou... Eu vou pegar essa fita. Vou achar o meio dela. Aqui a renda deve ter abaixado um pouquinho na hora de vincar aqui, gente. Ela ficou um pouco mais baixa, mas a gravata vai pegar em cima dela, ó. Então, eu vou passar cola o suficiente pra essa parte que ficou um pouco menor aqui, ó. Tá vendo? Vou passar cola pra... A ponto dela... Dela ficar presa aqui. Dobrei a fita número um, de 60 centímetros. Vou passar um fio de cola aqui. E vou colar a fita com o lado brilhoso pra frente, ó. Agora, eu venho com a gravatinha, com as duas gravatinhas, né? Quem não quiser fazer uma menor do que a outra, faz as duas do mesmo tamanho. Aqui eu usei 18, aqui eu usei 20 centímetros. Eu vou encaixar ela aqui, ó. Então, eu vou passar cola aqui. E vou descer um pouquinho, ó. Pra ela poder pegar essa renda aqui, que não ficou no lugar certo. Olha lá, ó. Tampou tudo. E agora, eu venho com o meu aplique de morcego cortado na faca do Corvane Facas Especiais. Vou colocar ele aqui, ó. Olha que massa que ficou. Vou passar a cola aqui embaixo, porque tem um buraquinho do olhinho dele, né? Não vou passar cola na parte de cima, pra não sair cola pelo olho dele. E tá pronta a nossa gravata de luxo com o tema Halloween. Gostaram? Eu gostei muito. Achei muito bacana. Aqui, gente, as cores, a gente pode fazer, né? Do jeito que a gente quiser. São as cores que a gente mais usa no Halloween. É o roxo, preto, verde e laranja. Tá? Se colocar a base laranja, vai ficar muito bacana com essa renda por cima. Tá? Ao mesmo tempo, em qualquer momento que entrar o roxo, porque olha só, aqui embaixo tem a renda preta em cima do roxo. Ficou escuro? Ficou. As cores do Halloween são essas, né? Fica uma coisa escura mesmo. Se eu jogar esse roxo pra cima, descer em cima de uma coisa de bolinha, não fica legal não, tá, gente? Mas se eu descer com a laranja pra cá, vai ficar super bacana. Ao mesmo tempo, aqui em cima, vai ser o roxo. E aí, o preto, junto com o roxo, vai ficar a parte mais escura de novo. Tá? Então, observem isso. No Halloween, a gente não tem muito como fugir, né? Agora, isso aqui é um modelo que eu tô fazendo pro Halloween, mas nada impede da gente fazer o ano inteiro, né? Porém, de outras coisas. E, obviamente, com um outro aplique. Tá? Então, é isso aí, gente. Quem gostou, deixa um like bem gostoso aí pra nós. Se inscreva no canal, ativa o sininho, vem participar do meu grupo no Facebook. O meu grupo no Facebook é um grupo especial, é um grupo didático. É um grupo pago, é uma mensalidade de 10 reais. E quem se interessar em participar, deixa aí nos comentários que eu te explico como é que você faz pra chegar até lá. Tá bom? Beijo grande, fica com Deus, até o próximo vídeo.